Devocional Homens em Foco. Acompanhe o Devocional Diário da Igreja Presbiteriana de Fortaleza. Seja encorajado por Deus e sua palavra, na voz de Tancredo Silva. Olá, o tema de hoje é a saúde como bênção divina. E nós vamos abrir a palavra de Deus em 3 João, capítulo 1 e versículo 2. Amado, acima de tudo, faça votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Em meio às campanhas de conscientização do Novembro Azul, somos lembrados da importância de cuidar da saúde física, especialmente no contexto masculino, muitas vezes negligenciada. A carta de João ao amado Gaio nos oferece uma perspectiva que valoriza tanto a prosperidade espiritual quanto a saúde física. A saúde, portanto, não é um fim em si mesma, mas uma bênção divina que deve ser usada para a glória de Deus. João expressa seu desejo de que a saúde de Gaio seja tão próspera quanto a sua alma. Esse paralelo sugere que nosso bem-estar espiritual e físico estão interligados. Enquanto buscamos o crescimento espiritual, somos também chamados a cuidar de nossos corpos, como o templo do Espírito Santo, como está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. O equilíbrio entre uma alma próspera e um corpo saudável é a parte de nossa mordomia cristã, um reconhecimento de tudo, inclusive de nossa saúde. Vem de Deus e deve ser administrada com sabedoria. O mês de novembro nos convida a refletir sobre a importância, especialmente para homens que muitas vezes resistem a exames preventivos. No entanto, o cuidado do corpo é uma gratidão ao Criador, que nos concede a vida e nos sustenta diariamente. Por meio da prevenção e dos cuidados com a saúde, honramos a Deus com nossas vidas. Você ouviu o devocional Homens em Foco.